Fala meu povo, estamos aqui gurizada, abrindo área aí, com BH 185, estamos aí na abertura com correntão, estou fazendo um mini vídeo aí para vocês, da área que nós abrimos aí, depois vou mostrar, fazer outro vídeo, como é que ficou essa abertura nossas aí, beleza gurizada, acompanha aí, estamos puxando corrente aí, uma corrente fina, só para deitar o mato, para dar mais visão ao operador, para poder trabalhar com a máquina, com mais segurança né, não tem muito prejuízo combustível, passam e repassam a área, aí vai e depois mete a grade, gradão 32, está aberto, a abertura do primeiro ano, vamos aí gurizada, acompanha aí, esse daí é um de umas fotos pesadas que eu fiz aí, ó, deixa eu corrente para morrer, a juquina mais pesada, essa abertura aí é só abertura de pastagem, só que o trator todo tem a produção, aqui foi o dia que nós iniciamos a grade ação, BH 185, encarregado, pediu para dar uma volta aí, aí o BTzão 2Z10 aí na gradona, 34, só que ele não puxa essa grade aí, é só o 230 para cima, bem pesado para ele, esquenta a transmissão, só que na abertura, que já estava a meia dura, ele estava mochando bom, aí depois nós parou ele, parou o BHzinho de porta de pau, ele ficou só ele e o outro na frente, aí nas a porta de pau aí, então nós trocamos o vidro desse, das pontas de pau, ele ficou trabalhando com, foi até no final, foi ele estava trabalhando no gesso hoje, agora vamos gravar de águas, esse rapaz aí é eu, estava aí na frente do BTzão, o BTzão também estava esquentando por esse tempo, esquentou assim, e voltamos tudo o vidro dele, nós fizemos uma lavagem no gradeado dele, ficou só o ouro, bom, então acompanha aí, vocês, beleza, já quero pedir se não é inscrito, já se inscreva, tranquilo, é, quero dizer, a gente tem que trabalhar, fazer o serviço da gente bem feito, e com amor, né, e cuidar da máquina, e acidente de trabalho assim, de quebrar uma máquina, o que acontece, só pra gente fazer a parte da gente, cuidando um pouquinho pra, pra poder não acontecer, né, e se quebrar, ser sincero e falar o que aconteceu, e isso, e isso pronto, mas a gente tem que ter tamanho, a responsabilidade de assumir as próprias coisas, quando, é, é, porque eu esqueci, não, coloca todo companheiro, sempre ser amigo de todo mundo, não, não há de reforçou, né, porque isso, não te derruba muito a possibilidade do companheiro, não, aí nós estamos gravando a chuva, dava fechando uma área, cara, oi a minha garzão eu meti na frente e o mais atrás eu quero um arim que as férias rapo chão que é bom não tava com o barro ligado vai pra frente e a minha cabeça do lado direito eu faço pra cima da hora e agora nós estamos aí do lado e fechando o e 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